Leitura do Livro da Pupípsia Eu e João vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às águas, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos, e dos quatro seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo, Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, ação de graças, a honra, a força e o poder, pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse, Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tomou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? E não dirige somente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor, e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que procuram, e do Deus de Israel buscam a paz. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Leitura da primeira carta de São João Caríssimos, veja que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós os somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Aleluia, aleluia! Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Aleluia, aleluia! Evangelho segundo Mateus Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e serem de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os vós, quando os injurarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Hoje é dia de todos os santos. Léon Blois, um escritor francês, falou uma frase famosa. No fim, só uma tragédia, a de não ter sido santo. Viver como um santo é viver uma relação bem próxima com Deus. Viver desse modo nos traz uma verdadeira paz, mas exige bastante coragem. Na primeira leitura do Apocalipse, João tem uma visão de todos os servos fiéis frente ao trono de Deus do céu. Esses são os crentes que vieram da grande tribulação. Como católicos, acreditamos que haverá o tempo em que Jesus retornará à terra para julgar a todas as pessoas e que seremos acolhidos por Deus por causa da nossa fé. Isso nos torna corajosos. É como saber o final da sua história favorita. Ao herói, lhe podem acontecer dificuldades e momentos assustadores, mas sabemos como a história acaba no final. Então não nos preocupamos realmente. Nós sabemos que nossa história terá um final feliz, porque Jesus, nosso Salvador, está vindo. Isso significa que nós deveríamos ser valentes por Cristo e viver uma relação bem próxima com Ele, como a que os santos têm. No Evangelho, nós escutamos a famosa leitura das bem-aventuranças, que fala de todos os dons que nós podemos pôr a serviço de Deus. Os santos são bem diferentes uns dos outros e têm diferentes personalidades e missões, mas todos conseguiram fazer grandes coisas para Deus de diferentes modos. Santa Joana d'Arc liderou exércitos, enquanto Santa Teresa de Vizier viveu e escreveu no convento. São Tomás de Aquino escreveu grandes livros sobre filosofia e teologia, enquanto Mala e Teresa serviam aos mais pobres dos pobres da Víndia. Todos podemos encontrar um modo de viver para Deus e colocar nossos dons a serviço dEle. E quando todos os que acreditam pensarem desse modo, nós nos tornaremos um grande exército, Na primeira leitura, escutamos, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nós estamos unidos a todos que pelo mundo amam a Deus como nós o fazemos, e nos tornamos uma família com todos os que acreditam de todos os lugares, de todos os tempos. Então perguntamos, o que Cristo quer fazer por meio de mim? Pois esta é a pessoa que eu preciso ser, a pessoa que supostamente sou chamada a ser. E vivamos sem medo, pois nós já sabemos como a história termina. Lembre-se de curtir e se inscrever, você também pode apoiar a Catholic Kids Media em Venom e Patreon, usando os links na descrição. Obrigada por ver.